Música Queríamos apresentar, obviamente, uma Raquel, outra professora, a Raquel, outra professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, é médica, socióloga, é investigadora associada, convidado, José Polícia, esteve conosco aqui, aliás, lá em julho. Colaboramos muito e o seu trabalho tem duas facetas que nos interessam bastante. As duas facetas são o facto de realmente ter vindo já nos últimos anos ou anos a defender, a promover e a desenvolver, a anunciar a metodologias participativas e transformadoras que me parecem altamente inovadoras e que se quadram de uma maneira muito forte, ampliando-as, aliás, as epistemologias do Sul, que temos que ver aqui a defender. É um trabalho coletivo com estudantes, com membros sociais, que chama-se Tramas, é um grupo que elas têm, e Tramas será exatamente um dos artigos que, um dos capítulos do nosso livro de metodologias que o Ulisses está a preparar, o projeto Ulisses, todos conhecem, não? Pelo outro lado, o seu trabalho, pela sua formação, é uma pessoa que tem trabalhado exatamente na área da saúde coletiva, também com essa perspectiva. No fundo, a perspectiva que nós aqui, as pessoas não têm que usar os nossos conceitos, mas que nós aqui chamaríamos de uma tecnologia de saberes que são médicos, mas são muito mais paulentes que isso. Tem relevância, mas porque o trabalho dela tem também uma incidência muito grande, como vão ver, sobre as políticas do risco, sobre concepções do risco, que é algo também que nós trabalhamos muito aqui e que temos também um colega que se dedica especificamente a nós, do risco generalmente. que é uma das nossas investigadoras convidadas, quer o texto dela sobre a sua formativa, quer o texto do Tramas sobre metodologias, e é à volta dessas questões que nós vamos ter aqui a Raquel. A Raquel tem feito um trabalho notável, ela não trouxe o que não era dela, o dossiê da Abrasco sobre os agrotóxicos, que é um dos trabalhos de investigação participativa e de ecologia de saberes sobre o risco na domina da área dos agrotóxicos, que eu mais considero, é um dos trabalhos mais importantes feitos em anos recentes na Brasil e na América Latina, sobre as incidências na saúde dos agrotóxicos que deporrem no alumínio do agronegócio no Ceará, e não só no Ceará, obviamente em todo o Brasil, sobretudo no Norte e no Nordeste, mas também no Centro, obviamente, não são dispostos. Portanto, eu tenho muito gostei a apresentar a Raquel, só vos queria dizer que hoje é um dia realmente, é um dia pleno do Brasil, o senhor Ministro da Justiça do Brasil e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Ministro Wandovski, estão cá em Coimbra e querem encontrar-se comigo. Portanto, é em peso, o Ministério da Justiça está em peso e vocês hoje de modo que é bonito também e é muito bom que a gente mantenha estes debates de modo que, como o seminário terá o modelo habitual, a Raquel falará, portanto, agora tem cinco minutos, o que ela vai entender, e depois abrimos o debate. O Jorge Carlos vamos coordenar-se o debate depois da intervenção da Raquel. Muito obrigada por essa chaleirosa acolhida e apresentação. Boa tarde a todas e todos. É um prazer para nós estar aqui. O diálogo com os testes tem sido muito alimentador, fruto, inspirador para nós, no trabalho que a gente vem fazendo e com o projeto Alice também. E é uma alegria poder compartilhar aqui essa experiência com vocês, mesmo porque, à medida em que a gente tenta inovar e criar novas metodologias, a sempre um desejo muito grande de ouvir os demais, de sentir como esse trabalho é interpretado, avaliado, e a gente tem um retorno nesse sentido. Então, vamos tentar fazer isso hoje. Então, esse é o nosso tema, os caminhos e desafios na formação de docentes e pesquisadores e pesquisadoras para práticas acadêmicas e iniciatórias, a experiência do nosso núcleo. Como roteiro, a gente vai passar brevemente por uma contextualização dos conflitos ambientais e a relação da universidade com eles. Em seguida, no item 2, já contar um pouco do nucleocramas, como a gente se organiza, se estrutura, e dar um exemplo concreto das pesquisas que a gente vem fazendo no caso do agronegócio no sertão do Ceará. Por fim, tentar fazer um pouco um diálogo entre a ecologia de saberes e o que nós estamos chamando de pedagogia do território e avaliar alguns avanços e desafios. Então, em primeiro lugar, essa situação da América Latina e África, atingidas hoje por uma divisão internacional do trabalho, em que nos compete produzir commodities para exportação, especialmente agrícolas e minerais, no que Budinas vem chamando de neoestrativismo e que tem um impacto muito grande no país em termos de uma reclimatização da economia, de uma mercantilização da natureza e que vem provocando processos muito intensos de desperitorialização, na medida em que as comunidades bebem suas terras, povos tradicionais, povos indígenas, comunidades, quilombolas, ribeirinhas, etc., têm seus territórios destruídos pela expansão dessas fronteiras de exploteração. e isso, é claro, vulnerabiliza esses territórios e impacta as relações entre saúde, trabalho e ambiente, criando contextos de conflitos ambientais onde diferentes segmentos da sociedade têm projetos distintos e disputam a apropriação material, técnica e simbólica também daquele território, e, ao mesmo tempo, produz resistências. Claro que os movimentos estão vivos aí, reagindo a isso. E olhando um pouco para as universidades, toda uma discussão que o SES tem acumulado bastante, contribuído demais nessa reflexão sobre o modelo colonial de produção de conhecimento nas universidades, a forma como a ciência moderna tem servido às demandas do capital em termos da realização do seu projeto histórico, especialmente através da técnica de ciência, e, mais recentemente, essa perspectiva da inovação tecnológica e da formação de profissionais que sirvam à construção desse projeto histórico do capital. E isso, é claro, incide também sobre o trabalho docente, de forma que sei que vocês também aqui estão vivendo isso, uma pressão muito grande de uma gerência privatista, de sistemas de avaliação, de desempenho, que nos impõe um produtivismo muito centrado, no caso do Brasil, na monocultura do artigo científico, na disputa e na competição. E isso gera uma irreflexibilidade que não é nova na ciência moderna, mas que a gente vê que se agrava hoje. Mariana Chaui fala que a universidade está deixando de ser uma instituição social para passar a ser uma universidade operacional, que age, opera e não reflete. Mas também, é claro, há resistências, dissidências e insuficiências na universidade. E nosso grupo identifica a universidade também como um front de disputa. se o capital se apropria dos territórios de vida dessas comunidades para escolher recursos e força de trabalho humano, ele também tenta cada vez mais se apropriar da universidade nessa perspectiva de colocar no seu serviço, mas nos dois fronts é possível haver resistências. Isso aqui é um exemplo, um edital da nossa agência de fomento à pesquisa, que estimula claramente a inserção de mestres ou doutores em empresas privadas. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação também fomenta isso. Aliás, desde 2012, o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia mudou de nome e adotou e inovação, para dar ênfase a isso, visando ao aumento da produtividade das empresas, à inovação, adestamento tecnológico e à dinamização das cadeias produtivas. Então, nós temos uma boa parte da potência da universidade colocada a serviço disso hoje. E essa é a mainstream. Por outro lado, nos conflitos ambientais, nós temos que verificar, o próprio conceito traz isso, a produção de desigualdades e de injustiças, seja no que toca ao acesso aos bens naturais, como a terra, a água, a biodiversidade. A desigualdade também na distribuição dos ônus e bônus desse processo, quer dizer, a riqueza gerada é apropriada por um lado, mas os impactos e os riscos ocupacionais e ambientais sobrecaem, sobrecarregam, especialmente, certos grupos sociais muito importantes. E também a desigualdade do poder político de influenciar os processos de tomada de decisão. Nós temos comunidades que ficam sabendo que foram desapropriadas para a instalação de empresas do agronegócio, por exemplo, oito meses depois do decreto de desfile publicado no Diário Fiscal. Elas não têm noção. Então foi dialogado com elas o novo projeto que foi imposto àquele território. E a gente vê que a dimensão do conhecimento e essa relação saber e poder está muito presente nesses territórios em conflito, configurando uma das dimensões da injustiça cognitiva. A desqualificação do trabalho tradicional desses povos, eles são colocados como atrasados, como improdutivos, em contraposição dos projetos de desenvolvimento para o moderno progresso. As dificuldades de acesso a informações sobre o próprio empreendimento que vai atingir esses territórios. A dificuldade de avaliar as implicações do empreendimento para o seu próprio modo de vida. Não tem noção, por exemplo, de uma mineração de urânio. Claro que essas comunidades têm saberes com os quais a gente tem aprendido muito. Mas um risco tecnológico com o urânio, com os agrotóxicos que foram construídos pela ciência moderna, nem impostos pelo projeto do capital nesses territórios, eles não têm recursos nos seus saberes, não dá a avaliar os impactos disso. E aí a dificuldade em acessar o conhecimento científico útil a eles nesses processos. E isso é claro que vai impactar na vulnerabilização dos afetados e na democracia política, no déficit de democracia política que caracteriza esses processos de estruturalização. Por outro lado, a gente tem visto que na construção da resistência a esses projetos, as comunidades têm criado formas de produção compartilhada de conhecimentos através do intercâmbio entre elas mesmas. Por exemplo, uma região que já tem uma mineração de urânio e que aquela região está ameaçada por um projeto desse, vai visitar e troca o conhecimento e verifica logo o que é isso, que impactos trouxe para a agricultura, para a água, para a contaminação ambiental, para o trabalho, etc. E também a barro, construção de conhecimentos compartilhada no diálogo entre grupos acadêmicos solidários e movimentos sociais e territórios do conflito ambiental, que é um pouco onde a gente tenta se situar, como atuar nessa perspectiva. E num contexto de conflitos cognitivos internos à academia também, em que impactos públicos acontecem, por exemplo, nos processos de licenciamento ambiental, em que a expertise científica é acionada exatamente para fortalecer os argumentos do empreendedor, para minimizar riscos, para banalizar riscos, para propor medidas litigadoras que não são suficientes, um uso político da incerteza científica, e aí entra muito, por exemplo, o campo da epidemiologia, muito marcado pelo positivismo, como você pode afirmar uma relação entre urânio e câncer, ou entre agrotóxicos e câncer, a epidemiologia não dá conta disso, e essa incerteza é utilizada pro poder de desenvolvimento. também as interpelações judiciais, os processos de percepção contra pesquisadores, são vários no Brasil que estão passando por isso, e também essa questão de não conseguir colocar as questões do risco enquanto questões públicas, aquela discussão da ciência pós-normal, que vão estar discutindo em que medida é a ciência e a academia que deve se pronunciar em momentos em que questões que são públicas estão ameaçando a vida, a saúde das populações, e que a ciência se afora de árbitra nesses processos. Então, pensando aí nessa frase do Paulo Freire, e aqui em cima com a minha ciência, essa deve ser uma pergunta constante a ser feita por todos nós. E devemos ser coerentes com a nossa opção, exprimindo a nossa coerência e a nossa prática. Então, essa é um pouco a pergunta que a gente se faz. Como nós, em tramas, trabalho, ambiente e saúde, podemos pensar formas, maneiras de formação de pessoas e de produção de conhecimentos que sejam coerentes com uma visão contra-hegemônica, uma visão ético-política distinta da que está sendo imposta. Então, pensando especialmente aí nos jovens, eu já estou num momento de estar me aproximando do tempo de aposentar, e fico pensando como a universidade pode estar formando novos docentes, novos pesquisadores, que não vão parar essa corrente da inovação, do produtivismo, mas que sim estejam abertas as necessidades sociais de conhecimento. e a gente tem chamado esse caminho de pedagogia do território. Então, o núcleo tramas, o que a gente tem aprendido? Primeiro dizer que nós somos um único grupo, não somos um único caminho, há várias formas de ter práticas acadêmicas e emancipatórias, esse é um dos caminhos que nós estamos construindo, e temos no Brasil, aqui listei alguns só para dar uma ideia, vários outros grupos que trabalham numa perspectiva muito semelhante, seja no Centro-Oeste com o Monocultico da Soja, seja no Maranhão com a Mileração e a Vale, uma grande empresa brasileira que vem fazendo estragos, inclusive em Moçambique e outros países, a Fiocruz de Pernambuco, em Minas Gerais nós temos um grupo de estudos de temática ambiental que nasce na antropologia, que vem trazendo muitos aportes importantes, que atua junto com o Ninja, a Fiocruz do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio, o Observatório de Fronteiras Sul, quer dizer, há vários grupos que trabalham com uma perspectiva parecida. No nosso caso, o núcleo se inicia em 96, a gente faz 20 anos, ele está vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, que é um dos docentes, e está vinculado a dois programas de pós-graduação, saúde coletiva e um programa interdisciplinar que se chama desenvolvimento e meio ambiente. Temos como foco as inter-relações de desenvolvimento, produção, trabalho, ambiente e saúde nos conflitos ambientais. Isso tem sido bastante interessante porque a gente tem percebido que a dimensão da saúde abordada dessa maneira facilita e promove o debate público, a sensibilização das pessoas afetadas, a mobilização e a organização delas. As vezes os próprios movimentos sociais nos dizem isso, quando a gente denunciava o agronegócio como uma forma de expropriação de terras, como uma reforma agrária ao contrário, etc. Poucas pessoas nos davam ouvido. Quando a gente aborda o agronegócio, um dos elementos que fazem parte do modelo produtivo, que são as agrotóxias e que tem uma vinculação muito clara com a saúde, a receptividade pública e dos sujeitos locais ao problema fica muito ampliada. A sensibilidade é aumentada. E a partir de 2006, com os aprendizados que a gente foi fazendo ao longo dos 10 anos, a gente decidiu trabalhar acolhendo as demandas de produção de conhecimento de comunidades e territórios afetados por conflitos ambientais, organizando comunidades que são de saber e de fazer. Não só pesquisando, mas atento a esse processo de produção. Quem estamos sendo? A gente diz assim porque o grupo é bastante dinâmico. Como são estudantes de pós-graduação, eles passam um período no grupo e depois seguem sua vida. A gente batalha para ter mecanismos institucionais de ficar com algumas dessas pessoas por um tempo maior, mas nem sempre isso é possível. Então, o grupo é bastante dinâmico e muito interdisciplinar. Nós temos gente da área da medicina, da enfermagem, da biologia, da geografia, do serviço social, direito, pedagogia, ciências sociais, comunicação, teatro, saúde coletiva e meio ambiente. E como professores, eu infelizmente até agora sou a única docente organicamente vinculada ao grupo, mas temos parceiros muito queridos e importantes nas ciências sociais, na geografia e na educação na própria UFC. Eles dizem que eles são tremendo de coração. E temos diálogo também com várias outras universidades do Brasil, com a Fiocruz e redes acadêmicas, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a BRASCO, a Associação Nacional de Pós-Graduação de Ciências Sociais, a ANFOCS, e diálogo com redes nacionais e movimentos locais, como a Via Campesina, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Articulação Nacional de Agroecologia, as Pastorais Sociais, especialmente a Pastoral da Terra e movimentos que incidem mais localmente. A gente se organiza em três processos, que são as nossas ações para fora. É um grupo bastante territorializado, então nós temos um pequeno grupo que trabalha com a questão da mineração no território do setor central do Ceará, onde são ameaçados por um projeto de liberação de urânio, e o processo agrotóxicos e agroecologia, que trabalha no território do Baixo Jaguaribe, que fica na fronteira Ceará-Rio Grande do Norte. E temos um processo que esse ano se renomeou, ele se chamava processo de justiça ambiental só, e agora se renomeou para Ciência Emancipatória e para Justiça Ambiental, à medida em que a aproximação do nosso aniversário de 20 anos tem nos cobrado um pouco refletir sobre essa trajetória metodológica, sistematizá-la, discuti-la, como estamos fazendo até agora, para que a gente possa tentar contribuir também nessa perspectiva. Os pós-graduandos também se organizam em comissões dentro do grupo, que são responsáveis, uma, pela dimensão de formação, pesquisa e publicização. Nós criamos esse neologismo aí no sentido de que não vamos publicar apenas aquilo que é entendido academicamente como publicação, mas outras formas de difusão do conhecimento. Uma equipe de comunicação, tendo em vista a importância dessa dimensão hoje também nos conflitos, né? E uma equipe de gestão. E a gente tem uma dinâmica de organicidade que é bastante horizontal, né? Há uma reunião mensal, onde as deliberações são tomadas. Há encontros quinzenais de orientação, que são coletivos. E, inclusive, nesse momento, os pós-graduandos já estão também se capacitando no processo de orientação. Eles fazem pareceres sobre os textos dos colegas, apresentam esses pareceres, contribuições a isso, né? Um grupo de estudos também, que é quinzenal, que a gente associa saberes e sabores. E reuniões dos processos e condições, né? Alguns pressupostos éticos, teóricos e políticos. Nós nos apoiamos nas teorias críticas e nas epistemologias do sul, isso tem sido bastante importante para nós. Articulamos as opressões de classe, etnia, raça, gênero e geração. Compreendemos a academia como um front de disputa e o reconhecimento dos saberes tradicionais e populares e sua valorização no diálogo horizontal com conhecimento científico. Quer dizer, isso não é apenas algo que está no papel, mas é algo que a gente tem realmente tentado viver. Então, como pressupostos metabológicos, nós renomeamos o famoso tripé da atividade acadêmica, né? Pesquisa, ensino e extensão com formação, produção de conhecimento e inserção social. A inserção social é a base da formação e da produção de conhecimento, como vocês vão ver. A questão da complexidade, embora seja muito obrigada, uma área de saúde onde a gente tenta estar atento às diferentes dimensões de cada problema, de cada dentório e, por isso, uma demanda por uma transdisciplinaridade. E também o desafio de formar novas subjetividades numa perspectiva oncológica integral. O que a gente quer dizer com isso? É que nós estamos convencidos de que o conhecimento e a leitura de textos teóricos, críticos, descoloniais, etc., não é suficiente para fazer de um pós-graduando um militante de uma ciência investigatória em outra universidade. Ele precisa de um processo integral de transformação, de questionamento, de desalienação, diversão dos seus valores, de ter experiências que possibilitem isso, para que ele realmente possa viver um processo mais amplo. Uma virada epistemológica, digamos assim, epistemológica e ética. Então, no caso específico da luta contra o agronegócio, no território do Machado Aríbio, nós temos um contexto, esse da reformatização da economia, em que o próprio Ministério da Arquicultura e Pecuária do Brasil coloca no seu plano de trabalho até 2020, 2021, a expansão desses cultivos de commodities agrícolas em proporções bastante elevadas, de soja, de milho, de cana, de carne, de gado, etc., etc. Então, uma colega nossa disse uma frase que eu achei muito inspirada, a professora Lia Geraldo, da Federal de Pernambuco, em nome da fome dos africanos, asiáticos e latino-americanos, engorda-se o gado que alimenta os europeus e norte-americanos, à custa de uma produção insustentável no contexto social e ambiental desses povos. E isso se reflete, já que o modelo produtivo do agronegócio é um modelo de monocultura em extensas áreas, e isso cria um desequilíbrio nas relações ecológicas daquele microecossistema, que gera a proliferação de algumas comunidades de esteríveis vivos, aqui eles denominam pragas, e às vezes eu me pergunto quem é a praga? E quanto a essa praga são usadas toneladas e toneladas de veneno. A Universidade do Banco é de 2010, um milhão de toneladas de veneno, e isso já foi superado desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de endotoxas. com uma expansão da área plantada que não é tão grande assim, mas com um acompanhamento das intoxicações por agrotóxicos nesse processo. E olha que esses dados aqui são extremamente subestimados, porque há um subdiagnóstico e um subregistro deles. Houve no Brasil um aumento de 193% do consumo de agrotóxicos na última década, enquanto o mundo aumentou 91%, e 45% desse aumento se deve a herbicidas, que estão muito associados aos cultivos de transgênicos. A UFOSATO, da Monsanto, e agora já veio o 24D, etc. É um mercado enorme, então nós estamos lutando contra interesses de econômicos muito fortes, quase 10 milhões de dólares por ano, e 75% desse volume consumido está exatamente na produção de soja, milho e cana-de-açúcar. Foi muito curioso quando a gente começou a pesquisa agrotóxicos, da qual eu vou falar em seguida, que a gente procurava as grandes empresas, pedindo uma visita para um estudo do processo de trabalho, que foi uma das ferramentas metodológicas que nós adotamos. E os empresários diziam, Doutora, a senhora bateu na porta errada. Nós aqui usamos agrotóxicos, mas usamos seguramente, temos agrônomos e tudo. Quem dá problema com o veneno são esses pequenos produtores aí. Eles é que não sabem usar. Mas quando a gente vê os números, o volume de agrotóxicos, a escala de uso, realmente está concentrada nos produtos, nas commodities. E é uma dimensão do modelo de desenvolvimento que impacta a saúde pública como um todo. Se reflete, por exemplo, nos alimentos consumidos. A modernização agrícola, esses são dados do próprio governo. Apenas 37% das amostras de alimento analisadas a cada ano não apresentam agrotóxicos. 63% ou apresentam acima do limite ou abaixo do limite. Como nós consideramos que esses limites de tolerância são extremamente frágeis, inclusive do ponto de vista científico, porque eles refletem o nível de conhecimento atual. Eles não consideram a exposição a vários ingredientes ativos simultaneamente. Os estudos de laboratórios são feitos com o ratinho e um ingrediente ativo de cada vez. E as condições de exposição, tanto no trabalho como na alimentação, são de múltiplos ingredientes ativos. Então, esse dado tem sido bastante divulgado para a população e ele tem aberto perspectivas políticas de articulação das lutas do campo com as da cidade. O Brasil é um país que se orgulha de ser, hoje, 83% urbano. E esses 17% do campo são quase que um resquício que a gente já pode quase esquecer, porque na estatística é só 17%. Então, essas bandeiras de luta ficam muito restritas ao campo e elas precisam de uma aliança da cidade. E a própria Rede Nacional de Agroecologia reconhece como que o tema dos agrotóxicos ajuda a fazer essa ponte entre as lutas campo e cidade. e as lutas campo. O Estado vem cumprir um papel de serviço a esse projeto. Essa aqui é uma cartilha que o governo do Ceará preparou para divulgar e para atrair empreendimentos estrangeiros para a produção de frutas no Ceará. E eles afirmam que o Ceará tem vocação natural para o agronegócio. Eu acho que pensa bem que emendêuticas podemos fazer disso, né? Além do clima, 3 mil horas de sol ao ano, baixa umidade, temperaturas altas e estáveis. O Estado domina a tecnologia de produção e tem reserva hídrica para suportar o aumento da área plantada. Isso é uma coisa que larga muita indignação nas pessoas com a região semiárida, que chove 600 milímetros por ano e regularmente. Estamos no quinto ano de seca consecutiva, né? E dizer que nós temos reserva hídrica para isso. Isso está associado, inclusive, à transposição do São Francisco, etc. Um dos técnicos dessa agência do governo, aliás, o diretor dela, foi convidado para uma aula na pós-graduação. É incrível como essas aulas valem mais do que 10 textos lidos, né? Porque as pessoas dizem tantos absurdos que eu tive que combinar com a turma antes que não era para tentar converter o cidadão, era só para ouvir e colher informações, né? Mas ele disse que o ideal seria que chovesse só nos mananciais dos rios para que a chuva não caísse nos cultivos de frutas porque elas não gostam de unidade, né? É um tipo de concepção. E aí, o que aconteceu? Em 2006, nós tínhamos uma trajetória de investigação basicamente urbana, industrial, estudando industrialização, a indústria calçadista, etc. Quando saiu esse edital do CNPq, a nossa agência de fomento da pesquisa, e os movimentos sociais, especialmente o MST, o Movimento dos Trabalhadores Forais Sem Terra, e a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, nos procuraram pedindo que aplicássemos um projeto para esse edital. Nós argumentamos que não, que não acreditávamos na epidemiologia, que era positivista, que a nossa experiência era urbana, industrial, mas eles disseram, olha, não tem jeito, não tem outras pessoas que possam fazer isso, e foram tantos diálogos que nós fomos levados realmente a aplicar um projeto, e ele foi aprovado. E a própria definição da área do estado onde ele acontecia a área já foi tomada junto com os movimentos, porque a gente nem tinha muita noção disso, mas era essa área do baixo de Aguaribe onde se concentrava, o Aguaribe é o único rio perene do Ceará. Era nela que se concentrava, exatamente pela questão da água, as empresas do agronegócio. Então, para vocês terem uma ideia de uma parte dessa área, dessa outra chapada do Apodi, nós temos aqui a comunidade do Tomé, que tem um número de 500 famílias, a comunidade do Centrado do Meio e outras que não aparecem aqui. E aqui nós temos um perímetro ligado, que foi uma política pública iniciada nos anos 70, já como forma de esvaziamento das lutas no campo, especialmente das ligas campesinas, ainda durante a ditadura, que são áreas em que o governo desapropria quem está ali, coleta a água de uma pífera, de uma grande barragem, de um rio, bombeia essa água para o alto da chapada, aqui nesse caso são 100 metros, e distribui essa água em canais, com piscinas, que são pulmões de armazenamento, para alimentar esses cultivos. e em territórios muito próximos às comunidades, além das que foram destruídas e expropriadas aqui. Então, para vocês terem uma street view de como que é isso, as comunidades têm os cultivos da fruticultura muito próximos das casas, um empurralamento mesmo das comunidades, em uma perspectiva ampliada. Aqui seria toda a área da Chapada do Acordi, em amarelo, em azul a área do perímetro ligado, algumas empresas em vermelho, que estão instaladas dentro do perímetro, a Dalmonte, por exemplo, é a terceira maior empresa mundial no ramo das frutas, na cadeia produtiva toda das frutas. A Futakou, que é uma empresa nacional, a Fives, que é irlandesa, e várias outras. Em verde vocês têm as comunidades que estão aqui nessa área. Algumas empresas se utilizam da água do perímetro, outras se utilizam de um aquífero que está aqui por baixo, o aquífero de Chandaíra, e que eles cavam poços profundos e se utilizam dessa água. Então, realmente, uma disputa territorial muito evidente, inclusive nesse plano. Quando nós fomos conceber em detalhe o desenho metodológico da pesquisa, nós precisamos demais da ajuda dos movimentos sociais, porque eram três municípios a área afetada por esses empreendimentos, e no diálogo com eles ficou muito claro para nós que nós precisávamos de ter uma caracterização do contexto sócio-histórico e econômico também, da exposição humana para os avanços, uma caracterização ambiental e uma avaliação dessa contaminação para que pudéssemos fazer o estudo epidemiológico do estudo de censo. Ele não poderia prescindir dessa contextualização. E ainda associamos um quarto estudo, que foi uma avaliação das políticas públicas que intervinham nesse território e também as alternativas ao desenvolvimento que estavam em produção pelas próprias comunidades. Então, de cara, um estudo converteu-se em quatro e isso foi muito importante. Por exemplo, aqui, para desenhar um estudo epidemiológico que teve uma amostra de 545 sujeitos, o que não é fácil. Até hoje o nosso estudo é o único no Brasil com um número desse de empregados do agronegócio analisados, estudados, que é muito difícil o acesso a esses trabalhadores. Mas a amostra foi composta de forma estratificada. Não só trabalhadores do agronegócio, mas também outros trabalhadores que são agricultores familiares, integrados alguns ao agronegócio, outros não. O trabalho foi chamado de agricultura de estequeiro, uma agricultura onde o consumo de agrotóxicos é muito pequeno. Inclusive, comunidades em transição agroecológica, com experiências muito ricas de agricultura, de convivência consumiária, de casa de farinha, casa de mel, etc. E que a gente logo só pôde perceber a complexidade dessa composição demográfica do território a partir do diálogo com os movimentos sociais. E nos dedicamos a disponibilizar informações que foram sendo geradas, porque a pesquisa durou quase 5 anos, em processo. Não esperamos um relatório final para divulgar. Nós fomos vivendo um processo de diálogo, inclusive, à medida em que o conhecimento ia sendo produzido. Participaram delas 6 pesquisadores, 3 estudantes de pós-graduação e 5 graduandos. Utilizamos um leque metodológico muito diversificado. Aqui são algumas das abordagens que foram feitas. Por exemplo, o estudo dos processos de produção aqui em São José Saúde em Ló. Nós conseguimos ir bem até a terceira empresa, mas depois a gente deu uma entrevista e as empresas descobriram quem éramos nós. E aí não deixaram mais entrar. Nós fizemos estudo de três empresas transnacionais, dentro, em campo mesmo, acompanhando o processo de trabalho, de produção, analisando os estudos de impacto ambiental. Fizemos o exame clínico com questionário de 545 trabalhadores. Isso foi muito interessante, porque no momento de teste do questionário, do instrumento, o pessoal volta de campo dizendo professora, o questionário está bom, mas ele não cabe em tudo o que as pessoas querem dizer. Então, nós tivemos realmente que associar grupos focais aos questionários para que as pessoas pudessem dizer muito o que elas queriam falar. Trabalhamos muito na cartografia social, inclusive mapeando vulnerabilidades socioambientais, Fernando Carneiro participou conosco nesse tipo de atividade. Análises clínicas, toxicológicas e imunogenéticas, análise de água, solo e sedimentos. Acompanhamos a pulverização aérea com muita surpresa. Vocês vão ver uma dessas cenas. um avião que se enche de veneno, decola e sai aspergindo esse veneno por cima das comunidades e das plantações. Não tinha sequer uma autoridade pública. As unidades de saúde da região não sabiam que isso estava acontecendo, não sabiam que tipo de intoxicação podia gerar, que quadros poderiam chegar aos serviços de saúde, né? Entre outros. Esse aqui, por exemplo, é um mapa feito pela comunidade de Ipu, em Maracajá, na oficina de cartografia social, em que eles colocaram com muita ênfase a questão da pulverização aérea. Vejam, tem dois aviões de pulverização aérea desenhados nesse mapa, e a gente sequer sabia que isso ia acontecer. Eu estava dizendo hoje para o professor Eliscado. Nós tivemos uma reunião com uma das lideranças da Associação de Agricultores que perderam as detas para a instalação do perito irrigado e que depois, seis anos depois, foi assassinado. E pedindo a ele que reunisse para nós, em 72 pequenos agricultores, que era a nossa amostra nesse segmento a ser examinada. Então, tivemos uma reunião no domingo de manhã, na casa dele, e depois que conversamos e apresentamos a pesquisa para os agricultores, ele me disse assim, vem aqui no meu quintal. E me pediu que cheirasse algumas roupas que estavam secando no varal. E eu achei uma coisa meio estranha. E realmente tinha um cheiro muito estranho. E eu disse, que cheiro esquisito, o que é isso? Ele disse, é veneno, veneno que cai do céu. E me falou da pulverização aérea. Coisa que a gente não tinha informação dela, porque é uma coisa que acontece eventualmente, são seis a oito aplicações por ano, que acontece entre cinco e sete da manhã, por causa das condições de temperatura e vento. Então, que um pesquisador muito dificilmente toma contato com esse tipo de coisa. As empresas falavam disso, claro. Então, foi quando a gente abriu uma outra vertente na pesquisa para acompanhar a pulverização aérea. A gente já denunciava a morte de animais, a preocupação com a contaminação da água, as caixas d'água por cima das casas, às vezes descantadas. E mostrando também os procedimentos das próprias empresas de aplicação de agrotóxicos em solo, através de tratores, que se utilizavam da piscina do perímetro ligado dessa água. E aqui também teve um episódio muito rico que eles nos contaram, e que mostram como eles fazem uma vigilância popular da saúde nos territórios. Muito mais eficaz do que a vigilância ambiental do sistema de saúde, por exemplo. Essa história é muito marcante para mim, porque as mulheres observaram que as crianças estavam tendo coceira na pele depois do banho. Uma contava para a outra, esse menino está coçando. Aí a outra dizia, é o meu também. E aí foram ao médico, o médico achou que era uma alergia, passou um antialérgico, não melhorava. E aí, elas conversando sobre isso, resolveram comprar água mineral e banhar as crianças com água mineral. Aí não deu a coceira. Aí o marido de uma delas chega da rua contando que a empresa tinha entornado o veneno na piscina do canal do perímetro ligado e é essa mesma água que é oferecida às comunidades. E aí eles começaram a achar que a coceira vinha dos agrotóxicos. Colheram a amostra dessa água e foram procurar um jeito de analisar. Claro, não encontraram porque isso não é simples no Brasil ainda. E aqui eles demonstriam também a chegada dos cultivos do agronegócio muito próximo às comunidades. Esse encurralamento que eles percebem, de forma que os cultivos deles de milho e de feijão para a comida, para a alimentação da família, ficavam cada vez mais constrangidos. Essas oficinas foram momentos de profundo aprendizado para nós, inclusive para o desenho metodológico da cozinha. E veja o saber deles. Eu mostro isso para os nossos alunos porque a gente fica impressionada. Tem pelo menos quatro conceitos fundamentais nessa fala desse senhor. O veneno acaba, mata todos os micro-organismos da terra. Aí pronto, eles, as empresas, abandonam e já vão para outra terra. A mobilidade dessas empresas, a mobilidade do capital nesse contexto. E vão deixando a terra aí, improdutiva. Muita gente diz que o chamadão daqui uns anos estará abandonado. Que as empresas vão produzindo e vão deixando as áreas totalmente destruídas. A herança maldita, como classifica Stangers. Eles não estão pensando na gente, não. Quer dizer, a percepção de que aquele não é um projeto de desenvolvimento para o povo. Então, é realmente um conhecimento que nos suprimente. E, de fato, a pesquisa foi revelando que se o emprego era uma das justificativas que tentava legitimar socialmente esse projeto de desenvolvimento, ele era um emprego bastante precário. Especialmente se a gente considera a cadeia produtiva. Aqui a pulverização aérea, a aplicação de agrotóxicos com aplicador postal, contratores. E aqui uma coisa que faz parte da cadeia produtiva do agronegócio, que é a destinação dos resíduos deles. Para plantar o melão eles se utilizam dessas mantas brancas. Colocam isso por cima da planta. E pulverizam agrotóxicos. O cultivo do melão se dá em um ciclo muito curto de três meses, só no segundo semestre de cada ano. É um trabalho sazonal que gera migração e, com isso, atrai processos de exploração sexual e de prostituição muito sérios. E, ao final, para que a empresa tivesse licenciamento ambiental, ela tinha que comprovar que destinava adequadamente esses resíduos tóxicos. Nossos mantas são toneladas. Então, eles pegaram um morador da Chapada e falaram você quer virar empresário? Monte uma empresa, nós vamos vender para você esse lixo. Eles pagam por isso. E aqui eles cortam, lavam e embalam para ser enviado para São Paulo, para reciclagem. Nesse momento, trabalhavam aqui 25 mulheres numa condição de trabalho extremamente precária. Quando a gente descobriu isso, passando de carro pelas estradas da Chapada, nós não conseguimos ficar 15 minutos lá dentro. A gente começou a ter dor de cabeça, a gente começou a ter parestesia, formigamento ao redor do lábio, o outro com olho ardendo. E elas passavam lá 8, 9 horas por dia e ainda passam. E ainda é um problema que está colocado. Encontramos um uso de agrotóxicos muito massivo, quase 100% no agronegócio e 98% entre os agricultores familiares e camponeses. Porque a modernização agrícola também oferece uma assistência técnica e uma propaganda de que não é possível produzir sem venenos. Então, também esse segmento é afetado por isso. Uma diversidade muito grande de ingredientes ativos e a maior parte deles é de classe toxicológica 1 ou 2, ou seja, muito tóxico ou extremamente tóxico. E isso entre os agricultores familiares em uma proporção maior porque eles sequer têm assistência técnica e os mecanismos, por exemplo, legais de receituário agronômico, etc. não são respeitados. Essa é uma das imagens da pulverização aérea que a gente acompanhou em 2008, 2009. E esses são os venenos que eles utilizam. São fungicidas, extremamente tóxicos ou muito tóxicos e também perigosos em termos ambientais e de persistência ambiental. Essa denúncia do Zé Maria, que nos abriu a porta para essa investigação, foi muito importante porque, inclusive, ao avaliar a água do arcoífero, nós encontramos esses ingredientes ativos também na água do arcoífero. E esse foi um argumento importante para uma luta em que as comunidades conquistaram na Câmara Municipal de Ivoeiro a proibição da pulverização aérea do município. Nós até brincávamos que a União Europeia proibiu em janeiro de 2009 a pulverização aérea, com pequenas exceções, situações em que poderia ser autorizada. E Rigoeiro do Norte, em novembro do mesmo ano. Então, nós dizíamos, estamos muito chiques, no mesmo patamar da União Europeia. Só que, cinco meses depois, o Zé Maria foi assassinado. E esse processo está na justiça, já quase finalizando. E o réu é exatamente o dono da fruta pura. O mandante do crime é o dono da empresa que mandou assassinar. E foi nesse contexto que a gente também divulgou os dados da água, da contaminação da água, que a partir das denúncias da comunidade a gente tinha incluído na pesquisa. Essa é uma das comunidades da Chapada, Cabeça Preta. Na água deles foram encontrados sete ingredientes ativos diferentes, georotóxicos, né? E que são utilizados exatamente nos cultivos do agronegócio naquela época ali na Chapada, né? Em termos de saúde, sintetizando rapidamente os dados, encontramos 30,7% dos trabalhadores com vários compatíveis com intoxicação aguda. Isso nos surpreendeu demais, porque a pesquisa foi realizada durante um ano e meio, só nos finais de semana, porque a gente queria abordar os trabalhadores fora das empresas, né? Então, levamos muito tempo para cumprir essa meta da amostra. E mesmo assim, quer dizer, aleatoriamente encontramos essa porcentagem de trabalhadores com quadros compatíveis com intoxicação aguda, 5 a 19% com alterações hepáticas, dependendo do segmento. Houve, inclusive, um trabalhador de um ano cultivo do abataxi, de 29 anos, que faleceu com uma doença hepática tóxica crônica, em que nós fizemos um trabalho de investigação desse quadro, fizemos um laudo médico que foi entregue à viúva, e, então, ela entrou com um processo na justiça do trabalho, né? Para penalizar a empresa, vocês vão ver depois os resultados disso. Alterações hematológicas, 38% a mais de indentações por cânceres e 40% a mais de óbitos fetais por causa da brotóxica, através de seus efeitos como interferentes endócrinos, também provocam alterações na reprodução humana, né? Aqui são os gráficos comparando a mortalidade por cânceres em regiões onde o agronegócio não estava implantado e onde estava, e a diferença foi 38%, né? Aqui são estudos já feitos com o Serviço de Oncologia do Hospital Universitário da OEC, que mostram alterações nas células produtoras do sangue, das células da medula óssea, né, do sistema hematopoético, e é agora um estudo mais aprofundado, que já mostra alterações cromossômicas em 25% da amostra de trabalhadores examinados, né? Especialmente no cromossoma 4 e 7, e depois que eu preparei essa lâmina, ainda apareceram casos no cromossoma 11 também, né? Isso sim são alterações pré-meobásicas, ou seja, são pessoas que daqui a 5 anos, 10 anos, podem ter uma leucemia, né? E na amostra que nós analisamos que foi só de 50 indivíduos, porque esses exames são muito caros, 25% deles apresentaram essas alterações, né? E aí nesse momento então, nós começamos a compartilhar esses resultados através de um cordel. O cordel é uma forma clássica, uma forma popular, né, de arte, de literatura no Nordeste do Brasil, né, associado à estilografura, então nós fizemos o primeiro cordel com alguns dos resultados da pesquisa, e os movimentos sociais começaram todo um processo de luta, né? Quer dizer, a luta já vinha, mas com o assassinato de Zé Maria, a formação do movimento 21, isso foi se aquecendo, isso aqui é uma ocupação da Pâmara Municipal, por causa dessa lei contra a governização aérea, em que os movimentos já fizeram um jornalzinho, também com os resultados da pesquisa, né, divulgando isso e fazendo a denúncia dessas coisas. E aí, quando o Zé Maria foi assassinado, em 21 de abril de 2010, né, houve, então, toda uma mobilização popular, inclusive de solidariedade de outras regiões e de outros movimentos, e foi aí que se constituiu o movimento 21, né, no meio do medo, nasce a coragem, né, 21 em alusão ao 21 de abril, que foi a data do assassinato do Zé Maria, e que também é a data do enforcamento do Tiradentes, né, uma figura importante na nossa história colonial, e que é composto pelo MST, a Pastoral da Terra, outras pastorais sociais, o Conlutas, que é um sindicato de trabalhadores, uma unidade da Universidade Estadual do Ceará, e nós da Universidade Federal do Ceará. E, nesse processo do M21, a gente começou, então, a preparar a publicação dos resultados finais da pesquisa. Então, a gente pensou num livro acadêmico que dialogasse com a comunidade científica, mas também pensamos numa publicação que pudesse levar os resultados de forma mais organizada das populações afetadas e estudadas, né. Então, nós constituímos um grupo, metade pesquisadores, metade movimentos sociais, trabalhamos durante um ano e meio, apresentando pra eles as teses e dissertações que tinham derivado da pesquisa, e pedindo a eles que nos ajudassem a filtrar e a definir a forma como aquilo deveria ser divulgado, né, com a ajuda de uma arte educadora, essa aqui, que é a Gigi, e que trabalhou com a gente nesse processo. Então, esse é um dos cartazes aí das nossas oficinas, né, trabalhando essa temática com os movimentos, em que eles começaram a identificar a existência de mitos que sustentavam o agronegócio na região, né. E fomos trabalhando, não há um outro caminho de produção, o agronegócio anuncia, gera emprego, traz progresso, traz qualidade de vida, acaba com a fome, é possível o uso seguro dos agrotóxicos, o Estado deve estar controlando aí a contaminação, as águas, não precisa a gente se preocupar. Eles mesmos foram identificando esses mitos até que a gente chegou a uma mandala de sete mitos que fazem a sustentação simbólica do agronegócio, e utilizamos os dados da pesquisa pra desconstruir cada um desses mitos. e foi assim que foi organizado esse material, né, que é um almanac, a gente conseguiu fazer três mil exemplares, todo ilustrado, etc., vou deixar um exemplar aqui na biblioteca do César, né, que está estruturado em torno desses sete mitos. Os antropólogos ficam com a gente, quando a gente usa a palavra, eu fiz essa foto, já sei, mas foram eles que quiseram dizer isso, né. E publicamos também esse livro científico que também a gente trouxe aí pra deixar com vocês. Esse livro tem sido um instrumento importante de diálogo, especialmente com a Articulação Nacional de Agroecologia, que tem muitas organizações do Brasil inteiro na perspectiva de uma alternativa a esse modelo, né. E é interessante porque a agroecologia vinha trabalhando muito na perspectiva de ampliar experiências agroecológicas. E a questão dos agrotóxicos nos uniu, porque eles começaram a perceber que não adiantava defender ilhas agroecológicas se não houvesse um combate ao modelo que fomenta essa produção, né. Então, esse aqui, por exemplo, é um congresso de agroecologia com 5 mil técnicos, agricultores e pesquisadores da área, onde a gente pôde debater altamente essa questão, né. E também teve uma outra coisa interessante, porque uma pessoa do MST que participava da equipe da nossa pesquisa ficou muito impressionada com os resultados que a gente estava chegando, né. Levou essa questão à direção nacional do movimento. A questão foi acolhida com muito interesse, porque outras regiões também já estavam trazendo esse problema, especialmente o Centro-Oeste, onde outro colega pesquisador também estava estudando esse tema. e foi feito um seminário em setembro de 2010, sobre esse tema, um seminário nacional, e foi decidida pela criação de uma campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que foi lançada em 2011, já fez 4 anos, né, e que hoje está se expandindo para a América Latina como um todo. Já tem um movimento bastante forte. E no início as bandeiras principais eram essas, o fim da pulverização, o fim das isenções federais e estaduais aos agrotóxicos, que foi um achado absolutamente casual da nossa pesquisa. Isso também foi uma experiência muito rica, porque a gente queria saber o volume de agrotóxicos comercializaram os dados, os ingredientes ativos, as regiões onde eles eram aplicados, né, e não conseguíamos esse dado nos órgãos estaduais de meio ambiente e de agricultura. Então, um colega disse, Raquel, por que vocês não vão na Secretaria da Fazenda? Porque aí, pelo imposto que é cobrado, vocês vão poder saber pelo menos um volume de agrotóxicos. Então, nessa época, nós tínhamos uma bolsista de graduação do direito, muito simpática, lourinha, assim, de caixinhos, de olhos azuis, parece manchinho, mas uma fera. Ela foi lá na Secretaria da Fazenda e disse, olha, eu estou fazendo um trabalho, meu professor pediu uns dados ali sobre agrotóxicos, eu não estou achando, o senhor tem aí pelos impostos, a gente consegue ver? Que imposto, menina? Agrotóxicos não paga imposto aqui no Ceará, não. Ela falou, não, não. Ai, mas eu só tenho isso por escrito para eu mostrar para a professora, porque senão não vai acreditar. Eu tenho, olha aqui. E aí, a gente descobriu que no Brasil inteiro, os agrotóxicos têm uma exenção de ICMS, IPI, COFINS e PIS-PASEP. São quatro tipos de impostos no Brasil, né? E que os estados podem dar exenções maiores ainda do que as concedidas nacionalmente. Então, isso foi alardeado através da campanha para o Brasil inteiro. Nesse momento, nós estamos iniciando uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa exenção na medida em que ela viola o direito à saúde. E fizemos também o dossier da Abraço, um alerta sobre os impactos agrotóxicos na saúde, que focou com essa convergência de pesquisadores sobre o tema e uma forma da academia apoiar a campanha nacional contra os agrotóxicos, né? Reunir evidências científicas do impacto deles na saúde pública, né? Esse dossier foi feito em 2012, mas foi lançado como livro no ano passado, em abril agora desse ano, né? E teve um impacto muito grande. Ele estava disponível só para download, e teve mais de 40 mil downloads. Foi algo assim que mobilizou bastante a mídia, né? Muitas entrevistas, etc. E aí nós retomamos, terminado esse primeiro momento da pesquisa, essas publicações, etc. Nós retomamos o diálogo com as comunidades, no sentido de perguntar o que mais que a gente poderia estar pesquisando, né? E aí elas trouxeram esses temas. Água, câncer, mulheres, terra e estado e o medo. O medo era algo que estava... O medo de perder o emprego, o medo de ser assassinado e o medo dos agrotóxicos, né? Três medos. São três medos que estão presentes lá, né? E aí, atendendo a uma solicitação do Movimento 21, as universidades que integram o movimento, fizemos um dossiê sobre os termos ligados, fazendo toda uma denúncia dessa política pública, no momento em que ela está sendo regulamentada, uma lei de 2013 que está em regulamentação agora, né? A gente vem questionando a violação dos direitos até ao território, ao ambiente, à água, ao trabalho digno, à saúde, à cultura e à participação política. E, em maio de 2014, no dia 5 de maio, as famílias da Chapada, cansadas de esperar ter de novo a terra que venderam para o período ser ligado, fizeram uma ocupação, né? Ajudados pelo MST, que tem toda uma sabedoria de como se ocupa uma terra, né? Uma ocupação de 1.700 hectares no perímetro ligado, numa área destinada a empresas, né? E esse acampamento está vivo lá até hoje. Já conquistaram os 1.700 hectares, estão na fase agora de construção do assentamento, né? E quando eu fui visitar lá a primeira vez, eu fiquei muito feliz, porque bem na entrada da área ocupada tinha essa frase, né? Queremos produção sem agrotóxicos e sem justiça social na Chapada do Apotinho, né? E aí tem essa fala de um dos agricultores da região que diz, aí aparece o porquê do movimento resistir a esse projeto do bem-equilgado. Porque não é só porque nós somos contra o desenvolvimento da Chapada. É uma questão de discussão de modelo. Modelo de desenvolvimento. Um modelo que dá certo, referindo-se à agricultura familiar de base ecológica, já existente na Chapada. Que a gente mostra que dá certo. Falta só o governo levar a sério. O Estado levar a sério. Investir mais. E o modelo falido, do perito irrigado, que causa morte, que causa doença, que expulsa as pessoas da terra. Então essa é a nossa luta, é o nosso debate. Não é chamar as pessoas de desinformadas, de analfabetas, como quem defende o projeto de irrigação diz. Não é isso. Pouco importa. Se eles quiserem subestimar a nossa inteligência, melhor ainda pra gente que faz esse movimento. Porque de repente a gente surpreende eles. Então com isso eu entro aí no último item da fala. Não sei como é que tá, viu o tempo? Tá na hora de terminar, né? Não, eu tô aqui. Perfeito? Que é um pouco uma tentativa breve de sistematizar alguns elementos do que nós estamos chamando de pedagogia do território, né? É que a gente tem então percebido que colocar os estudantes numa van da universidade e ir para os territórios, esses dois, da mineração, do agronegócio, né? Com frequência, pra ter essa vivência em campo. É um ponto de partida pra um processo de formação, porque é muito fecundo, assim. Vocês não imaginam a riqueza das conversas dentro dessa van quando a gente volta de campo, né? Eles até chamam isso de assembleias móveis. A gente já denominou isso, às vezes tem até relatoria e encaminhamentos nessa assembleia, porque alguém da biologia, da geografia, das ciências sociais vai trazendo o seu olhar, os seus comentários, vão trocando referências bibliográficas, vão refletindo, vão se indignando, né? É um processo muito interessante, onde há um deslocamento, né? Essa juventude que nunca enxergou, às vezes, no campo, né? Viveu, nasceu na cidade, nunca pensou no campo, nunca pensou em relações de trabalho tão exploradoras, né? Nunca pensou também em pessoas com tanta sabedoria no meio do povo, às vezes sem nenhum letramento, né? Então, esse deslocamento que permite o reconhecimento e a valorização desses saberes e fazeres nos territórios, né? É uma vivência em que os conceitos ganham vida, que promovem reflexão e permite a construção compartilhada de conhecimento com os sujeitos dos territórios, né? Então, claramente, nós estamos sentindo que, a partir da exceção social, é que a gente produz conhecimento e foca essas pessoas, né? Os objetos, os problemas de estudo, né? Dos pós-graduandos, então, eles são definidos a partir das demandas explícitas ou latentes dos territórios. Então, eles não chegam com o projeto de pesquisa pronto. Chegam porque a seleção do programa exige, mas isso é logo dialogado com eles, dizendo, olha, sabemos que essa é a sua área de interesse, mas você vai se colocar nessa vivência e vai identificar ali, né? O seu problema de estudo vai te abraçar no território. Então, vamos lá e vamos viver isso. Então, eles passam uns seis meses nessas vivências nos territórios até elaborar uma proposta de problema de estudo que depois é dialogada também com os sujeitos locais, né? Isso já começa a nos criar problema com o calendário acadêmico, que quer que eles qualifiquem, né? Num prazo curto e os nossos orientantes estão sempre atrasados em relação a esse calendário. Mas como é adiantado? São algumas coisas, né? E a gente se faz sempre essa pergunta, como este estudo vai contribuir com o fortalecimento da resistência e da luta daqueles sujeitos com uma vida digna, né? Tem que conseguir explicitar essa ponte. O como estudar a dimensão da transdisciplinaridade, né? E ela deixa de ser pra nós um problema. Ai, as linguagens são diferentes, é difícil, etc. Que é uma coisa que a gente sempre ouve nesse debate. Mas, nessa inserção no território, a transdisciplinaridade passa a ser uma necessidade e um prazer. Ela fica muito clara. A experimentação de novas metodologias de pesquisa, né? Essa situação aqui, por exemplo, foi muito gostosa de viver. Nós pegamos o mapa do projeto de mineração de urânio, interior, claro, no centro central, né? E fomos com o grupo de pesquisa, são três orientantes que estão fazendo o campo em conjunto, porque o problema é um só, né? Um tava olhando do ponto de vista do meio ambiente, outro da água, outro da saúde, mas eles fizeram o campo em conjunto. Aqui é que o grupo focal ficou pra quinta pessoas, porque eles não abriram mão de participar as comunidades que discutiram vagas no grupo focal. Muito engraçado. E a gente teve que virar pra isso, né? Então, nós fomos com eles pra um lugar onde o empreendimento vai se implantar. Levamos um mapa impresso grande, onde vai ser a área de lavra, onde vai ser a usina, onde vai ser a barragem dos rejeitos líquidos e a sua relação com o açude, onde vai ser a pilha de rejeitos sólidos, né? Eles chamam de estéreo. E eles, então, puderam visualizar o empreendimento ali naquela área, no meio da estrada, e começaram a dizer, mas o vento aqui vai levar direto na minha comunidade. E no Estúdio Impacto Ambiental apareciam quatro comunidades afetadas. Eles listaram 42 comunidades, contestando os dados do Estúdio Impacto Ambiental, que trabalharam só com a direção predominante do vento. E eles disseram, aqui não tem direção predominante do vento. De onde eles tiraram isso? O vento aqui amanhece assim de tarde, tá assim? Se chover, vai pra pular. Não existe direção predominante. Então, eles indicaram outras 42 comunidades que a gente geoprocessou, acompanhado por eles, né? E fizemos um novo mapa das áreas afetadas por esse empreendimento. E nem para a questão do fluxo das águas, né? Que eles também conhecem muito melhor. A empresa não trabalhou com o dado das chuvas históricas da região. E esse era um problema que já tinha acontecido na outra mina deles, no sul da Bahia, em Cantité, que é de Urânia também. Eles subestimaram as chuvas. Choveu mais do que eles poderiam barrar na barragem de rejeitos. E houve o derramamento de 5 mil metros cúbicos de água com radioatividade para o meio ambiente, com infiltração do sol, etc. Pelo estudo que a Fiocruz vem acompanhando, né? Ao lado das comunidades e movimentos sociais, a universidade como sujeito social, que é algo que a gente, um pouco assim, dá cara a tapa, né? Então, aqui, por exemplo, é exatamente a audiência pública para a concessão da licença ambiental a essa mineração de urânio, para a qual a gente construiu um painel acadêmico e popular, um parecer, um contraparecer. E comparecemos lá uma equipe de 17 pessoas do grupo para, junto com as comunidades, intervir no debate, né? Nas manifestações de rua. Aqui é uma liderança comunitária utilizando um relatório nosso de pesquisa numa audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o tema dos agrotóxicos. Aqui, aquele caso do trabalhador que morreu com a doença crônica do fígado e que já foi, ganhou em segunda instância no Tribunal Regional do Trabalho de ANEA localmente e agora ganhou no estado do Ceará. Foi um processo muito bonito, né? De discussão nesses casos. Estamos também buscando outras formas de validar o conhecimento produzido. a partir do seguinte raciocínio. Como é que a gente trabalha com as comunidades desde a construção do problema de estudo, de definição da metodologia do estudo, de compartilhamento permanente de informações e de troca aí do que está sendo construído. E na hora de validar esse conhecimento, no máximo eles são convidados para assistir a defesa da tese? Isso não está correto. Então, nós vimos uma experiência assim na Escola de Direito, na Faculdade de Direito da UFC, e resolvemos experimentar também. Que é trazer para junto da banca acadêmica, o júri, como vocês dizem aqui, pessoas dos territórios estudados que também valiam o trabalho. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a professora Sandra Gadelha e a professora Alba, que inclusive fez um postdoc aqui no SES. A Kika, que é agente comunitária de saúde, lá nesses territórios. O Júnior, que é da Comissão Pastoral da Terra. E o Edilson, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E eu que fui orientadora do trabalho. Desde 2010, a gente tem feito isso. Tem sido uma experiência muitíssimo dita. Os nomes deles constam na ata também. Essa ata aqui é de outra defesa, os nomes não estão batendo, mas era que eu tinha mãos na hora de preparar o material. Constam na ata, eles também avaliam a aprovação ou não do trabalho, assinam a ata, etc. E tem sido muito bom fazer isso. Outras formas de publicização também. Esse aqui, por exemplo, é um documentário do intercâmbio de experiências entre a vida de urânio em Petité e no Ceará. Os dois territórios, um ameaçado e outro atingido. dialogando, que eu também vou deixar aqui com vocês. E uma parte do Tramas, que às vezes eu fico um pouco intimidada de falar, mas que a gente tem que criar coragem. Nessa perspectiva de que a formação não acontece apenas no plano intelectual, não tem que atingir outras dimensões do ser, a gente organizou uma atividade que a gente chama de Bem Viver Tramas. em reconhecimento aos povos originais da América Latina e suas pós-invições. porque quem trabalha com a questão ambiental e não tem uma relação com o ambiente, que seja, inclusive, amorosa, como ele vai fazer a defesa e a luta? Tem uma música do Caetano Veloso, um cantor brasileiro que diz, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Se a gente não gosta, a gente não cuida. E às vezes as pessoas veem a natureza como um lugar onde tem mosquito, onde não tem internet. Como é que pode ser alguém que opera no campo ambiental? Não conhece, sabe distinguir uma caratinga de um cerrado, uma mata atlântica de uma mata amazônica. Então, a gente faz uma viagem por ano no período das férias, isso já fizemos quatro. Esse ano vai ser a quinta. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe imagens do México, que a gente foi ano passado, não só aproveitando para participar do Congresso Latino-Americano de Sociologia Rural, da LASDU, mas também para visitar Chiapas, visitar um rito, uma alternativa muito interessante de vida. E também no Equador, onde a gente pôde ir de Galápagos aos vulcões, e inclusive a floresta amazônica equatoriana. E tivemos a sorte de coincidir em Cristo com o David Harvey, que estava dando um seminário lá. Então, pudemos participar do seminário. Pudemos jantar com o professor Altar, que é professor na universidade lá, e fazer com ele toda uma discussão sobre os bens comuns da humanidade, que ele vem acumulando. E, esse ano, o propósito é ir ao Rio Tapajós, onde o governo pretende fazer sete ideias elétricas. Então, a culpa é despedida do Rio Tapajós na Amazônia. Então, os desafios, alguns deles, a insistência no mito da neutralidade da ciência, aquele murmurinho assim, esse trabalho do Tramas, ele é científico ou ele é militante? E é isso. Assim, tem sempre um estranhamento. Os currículos dos programas de pós-graduação, porque os alunos dizem que nós temos que pagar as disciplinas, ou seja, cumprir as disciplinas obrigatórias dos programas que não dialogam com os problemas que eles estão estudando e com os acordos teóricos que eles precisam. Então, além de pagar essas disciplinas obrigatórias, eles têm que fazer um outro esforço de fazer disciplinas em outros programas, de estudar sozinhos ou em pequenos grupos dentro do nosso núcleo, para suprir as deficiências desses currículos. A própria taxonomia do campo científico, que abrange a saúde coletiva, isso a gente se deu conta porque, em 2011, quatro artigos que nós encaminhamos para publicação em periódicos de saúde coletiva foram recusados na primeira avaliação do editor-geral como não pertencentes ao campo da saúde coletiva. Como eu achava que eu era? Não sou, né? Estamos nos estranhando, né? E o modelo de festas saias, né? Que a gente tem sofrido muito com ele, acho que a gente começou no Brasil, os indicadores bibliométricos baseados na monocultura dos artigos científicos, nada mais um dossiê não vale, um amaná que não vale, um documentário não vale, um livro vale muito pouco na nossa área de saúde coletiva, de ciências humanas sociais mais reconhecidas, né? A redução progressiva do tempo de construção das teses e dissertações, né? Os alunos estão sempre pressionados pelo tempo e esses processos nos territórios, eles têm um ritmo que é próprio, nem sempre você pode impor o seu ritmo no seu campo empírico. São processos sociais vivos, né? Nos quais a gente está inserido. Então, eu estou sempre fora da média também dos meses de defesa, né? Então, sempre me puxando a orelha, né? E aí, a gente argumenta pela relevância social, pela qualidade do processo de formação, da experiência com a produção de conhecimento que é proporcionada aos pós-graduados, né? Às vezes, tem alguns que conseguem defender em dois anos o seu trabalho, porque chega um orientador e já dá para ele uma fatia de uma pesquisa grande que já está, inclusive, com os questionários e as entrevistas realizadas. É só você escrever isso aí rapidinho, você faz. E foi aquele caso que eu comentei com você, Gostiana. E que é a forma de formar um pesquisador subordinado, obediente, não reflexivo, né? E que a gente tem tentado evitar. E o nosso esforço duplo de tentar atender ao mesmo tempo aos critérios das agências que estão dentro e aos nossos critérios ético-políticos, né? Quer dizer, a gente tem que dar conta daquilo que os outros dão e mais um pouco, porque não é fácil esse processo de inserção nos territórios. A gente gasta boa parte do nosso tempo participando de audiência pública, de caminhões com os movimentos, de cursos que eles pedem para a gente dar, de facilitação de encontros, etc. E temos que cumprir aquilo que supostamente é o que compete a um professor. Mas, exatamente, temos sentido um trabalho com muita alegria, com muito prazer, com muita sensação de realização, né? Uma ressignificação mesmo do nosso trabalho acadêmico, do sentido e do prazer que esse trabalho pode nos trazer. Também uma ressignificação da universidade por movimentos sociais críticos ou pelo menos segmentos da universidade, movimentos que já tinham abandonado a universidade como alguém que está do outro lado, que joga contra nós, né? E que começam a haver possibilidades, né? De aproximação. Essa imagem é de uma mística. O MST do Brasil trabalha muito com místicas, né? Eles prepararam isso para uma das nossas reuniões em que eles associam às nossas teses e dissertações as ferramentas de trabalho e de luta desses movimentos, né? Foi muito prazer que a gente se viu enquanto ferramenta de luta, né? Aqui tem uma fala de um deles. Antes diziam que a gente fazia isso ideologicamente, porque a gente era contra e tal. Hoje ninguém mais duvida da situação que a gente está vivenciando. Porque além da gente ter a vivência empírica, hoje a gente tem o científico para comprovar isso a partir dessa pesquisa do Trumps, né? Eles se sentem realmente apoiados. E, por fim, essa é a última lâmica, o reentratamento do elemento de crítica com novas epistemologias e com a universidade, né? Muitos estudantes do movimento estudantil, de movimentos sociais, de movimentos de juventude, de ONGs, né? Que estavam loucos para terminar a graduação e sair da academia porque achavam isso um espaço horrível, né? Hoje começam a dizer que pode ser interessante, né? Dedicar a vida acadêmica, né? Se há espaços de autonomia e de produção, né? Essa aí é uma parte da nossa entrevista. Era isso, gente. Muito obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.